E aí, vamos então? Cara, o vídeo de hoje é sobre uma das paradas que a galera mais tem dúvida quando pensa-se em tatuar na gringa, tatuar no exterior. Qual o lugar que é melhor pra você ir tatuar? Nos Estados Unidos ou na Europa? Vamos comigo então? De cara, eu já vou dizendo pra você que essa resposta é impossível de dar. E qualquer um que tente vai falhar miseravelmente. Porque não tem como eu te dizer qual é o melhor lugar pra imigrar. Se é a Europa ou se é os Estados Unidos. Porque isso aí é uma questão de gosto, de experiência principalmente. Porque às vezes uma pessoa vai ter um feeling melhor nos Estados Unidos. Outra vai ter um feeling melhor na Europa. E outros lugares também. Eu só tô colocando Estados Unidos e Europa porque são os lugares onde normalmente a gente vai. Isso porque a Europa tem vários países. Então eu não vou comparar país por país. Eu coloquei a Europa num conglomerado de países. E os Estados Unidos, pelo seu tamanho, pela sua importância no mundo, né? Que é a maior economia mundial. Tem. E sempre rola essa dúvida com a galera, né? Se, ah, pô, o que é melhor? Direto alguém me pergunta. O que você acha melhor, gringo? Ir pros Estados Unidos ou pra Europa? Bom, partindo-se do princípio que essa resposta não existe, o que me resta então com esse vídeo? É falar pra vocês alguns pontos dos que eu considero mais importantes e melhores num lugar e no outro. E pra você tirar a sua conclusão. E lógico, estudar sobre isso, né? Eu não conheço todos os Estados Unidos, mas eu tenho uma boa visão dos Estados Unidos porque eu já trabalhei em Boston, Washington, na Flórida. Eu já tatuei em Miami, já tatuei em Orlando, já tatuei em St. Pete, Clearwater, já tatuei em Los Angeles, já fui em convenção em Las Vegas, já fui em convenção em Washington, já fui em convenção em Nova York, já fui em convenção em Boston, já fui em convenção em Miami também. Então, assim, assim como na Europa também, eu não conheço a Europa toda, mas, pô, dá pra fazer uma lista aqui de pelo menos uns 10 países rapidinho aí onde eu já trabalhei aqui na Europa, que seria a Irlanda do Norte, a Irlanda, a Inglaterra, vai vendecendo Dinamarca, Suécia, Holanda, Bélgica, Alemanha, onde eu tô, França, Portugal, Suíça, Itália. Então, assim, dá pra ter uma noção mais ou menos do que que é trabalhar nesses lugares e também fazer uma certa comparação aí entre os Estados Unidos e a Europa, como eu digo. Essa comparação não é pra diminuir e nem sobrelevar ninguém, porque a escolha vai variar de acordo com o seu feeling, com o seu interesse pessoal. E no meu caso hoje, por exemplo, eu moro na Alemanha. E por que que eu escolhi a Alemanha? Na verdade, a Alemanha, quando eu vim pra Europa, foi o terceiro país ao qual eu escolhi pra morar. Primeiro, eu vim pra Bélgica, mas eu não me adaptei muito, por alguns motivos lá. Depois eu fui pra Holanda, e aí eu também não curti demais, eu adorei a Holanda, um dos países mais maravilhosos que eu já conheci, mas em relação ao trabalho eu não gostei demais. E aí eu acabei vindo parar na Alemanha. Por que que eu escolhi? O meu ponto de vista. Antes de entrar no assunto de preferência de Europa e Alemanha, eu vou dar o meu ponto de vista, por que que eu escolho a Alemanha. Se você abrir um mapa da Europa, você vai ver que esses três países, eles estão num ponto que é muito fácil pra você viajar pros outros. Entendeu? Por exemplo, eu estou aqui na Alemanha, eu estou a uma hora da Holanda, eu estou a uma hora da Bélgica, isso dirigindo, tá? Eu estou a quatro horas da Suíça, eu estou a três horas da Dinamarca, e eu tô num ponto onde você pode pegar um avião muito facilmente pra qualquer um desses países, e dentro de duas horas você tá, duas, três horas, você tá em qualquer país da Europa. Com exceção de Portugal, que é um pouquinho mais longe, que é três horas, tá bom? Mas mesmo assim, pô, você tá num ponto assim que, em média de uma hora de voo, você tem um raio aí, sei lá, de mil, mil e cem quilômetros, que você engloba praticamente a Europa inteira, né? Então esse foi o motivo pelo qual eu vim parar na Alemanha, né? E a Alemanha é também o país mais equilibrado, assim, de todos os que eu já imaginei em relação à parte financeira. É um país que você ganha uma boa grana, não é o que você ganha mais, mas é o que você ganha uma boa grana, e é o que você gasta pouco, também não é o que você gasta pouco, gasta menos, mas é bem equilibrado o valor que você ganha em relação ao que você gasta. Porque, como eu vivo dizendo, não adianta você ganhar muito e gastar muito, e nem adianta você gastar pouco e ganhar pouco, tem que ser uma coisa equilibrada. E no meio disso tudo, o mais importante pra mim é o fato de você poder estar viajando ali, e culturalmente, os trabalhos, enfim, eu vou entrar nesse assunto. E eu escolhi a Europa ao invés dos Estados Unidos por uma questão de facilidade de imigração. Eu viajei muitos anos pros Estados Unidos, tá? E como eu sou cidadão italiano, hoje eu sou descendente de italianos, então assim, eu pude tirar minha documentação, então se torna infinitamente mais fácil. Não que não seja possível nos Estados Unidos, mas eu já sou cidadão europeu, então pra eu entrar aqui e sair, qualquer hora, eu não preciso explicar nada pra ninguém, eu não preciso de vista, eu não preciso de nada disso. Às vezes é o seu caso também, entendeu? E já nos Estados Unidos eu posso tirar o visto, porque eu sou patrocinado pela Momiz Inc. que tá aqui, tá bom? Eles seriam meus sponsors tranquilamente, entendeu? Ainda tenho carta de referência, etc. Tenho vários prêmios, tenho várias publicações em revistas, já saí no jornal dos Estados Unidos também, tenho entrevistas na TV, enfim. Tudo isso me ajudaria a conseguir um tipo de visto. que é possível para os Estados Unidos. Mas eu escolhi a Europa por essa facilidade e por me dar esses outros poréns, né? Que a capacidade de você estar viajando, conhecendo novas culturas, estar trabalhando com muita diversidade cultural e étnica, né? Tinha de estar perto da Rússia aqui também, que, porra, tem os artistas mais espetaculares do mundo, da Ucrânia, né? Embora lá, agora estão com os probleminhas aí, mas, enfim. Quando eu resolvi vir, não tinha esse problema, né? Mas é isso aí. Sem muita mais enrolação, isso aí foi só para te dar uma introdução de por que eu escolhi vir morar aqui. E aí a gente vai entrar no assunto agora de emigrar para os Estados Unidos ou para a Europa, tá? Lembrando que não existe uma resposta qual é melhor, tá? Mas vamos para alguns pontos aqui que eu considero importantes. De cara, de cara, de cara, você imagina que é nos Estados Unidos onde você vai ganhar mais grana e na Europa você vai ter um lado artístico mais aflorado, né? Tem uma certa verdade nisso, mas ela não é uma verdade absoluta. Primeiro, os Estados Unidos também é muito rico culturalmente, inclusive um dos maiores polos de venda de obra de artes. Se não o maior é Nova York, tá? Você consegue, especialmente, uma cultura que não seja tão clássica, né? A arte não tão clássica, a arte moderna, ela... É claro, né? Se você for comparar onde tem os principais pintores renascentistas e escultores, etc. Lógico, vai ser a Europa, não tem como. Mas nos Estados Unidos você tem muita coisa legal voltada para a arte, voltada para o grafite que tem tudo a ver com a gente, pop art que hoje em dia a gente mistura muito realismo com grafite, etc. Completamente pop art, isso aí. Então, essa não é uma verdade. E segundo, existem países na Europa que você ganha até mais grana do que os Estados Unidos. A Suíça, por exemplo, é um dos exemplos, né? A Suíça, por exemplo, é um dos exemplos, é engraçado. Mas, enfim, a Suíça é um exemplo. A Suíça é um país que você ganha mais grana do que os Estados Unidos. Lembrando que eu não estou falando de pontos isolados. Existem lugares nos Estados Unidos que você vai ganhar mais dinheiro e existem lugares na Europa que você vai ganhar mais dinheiro. Existem artistas que vão ganhar mais dinheiro nos Estados Unidos, assim como existem artistas que vão ganhar mais dinheiro na Europa e existem artistas que ganham mais dinheiro no Brasil do que qualquer tatuador aqui da Europa. Eu estou falando de tatuador, não estou falando de empresários, tá? Não que o tatuador não possa ser empresário. Mas são coisas diferentes, né? Mas, enfim. Então, assim, em relação à grana, vou colocá-la como ponto principal porque é o que sempre todo mundo me pergunta, tá? Não que seja o mais importante. Em relação à grana, ela é basicamente a mesma matemática, tá? Só que um é euro e o outro é dólar. Então, assim, você vai trocar um pelo outro aí, mas, no fim das contas, se você que é um tatuador mediano e não famoso, você vai ganhar mais ou menos o mesmo tanto de grana aqui quanto o mesmo tanto de grana lá nos Estados Unidos. O que variar, por exemplo, onde você ganhar mais grana, por exemplo, ah, consegui um trampo na Suíça. Você vai ganhar mais grana na Suíça do que normalmente na Europa, mas, em compensação, você vai gastar mais, porque lá é muito mais caro. Assim como, talvez, você vá para... Boston, por exemplo. Boston é um lugar que você ganha uma boa grana. nos Estados Unidos, né? Mas você também gasta bem mais. Se você for para a Flórida, Miami, você vai ganhar menos, mas a compensação vai gastar bem menos. Então, assim, em relação à grana, não deve ser um ponto fundamental, tá? porque vai ser mais ou menos a mesma coisa. Vai depender muito de como você desenrola essa parada, de como é que você faz para conseguir, aonde você está trabalhando, tá? Então, assim, é interessante você... você, de repente, ir para onde você tem algum contato. Aí a coisa facilita muito, entendeu? Por exemplo, você vem trabalhar na Irlanda, que tem muito brasileiro lá, e, de repente, você tem um contato e esse cara te coloca em uma loja legal aí, você tem uma vantagem melhor em relação a isso. Tá bom? E... Bom, em relação a preços, também é muito similar à Europa com os Estados Unidos. Eu estou falando de uma média, tá? Antes que alguém chegue aí, ah, mas aqui é tanto, é aqui, vai lá, tanto. Eu estou falando de uma média geral. Normalmente, nas grandes cidades dos Estados Unidos e da Europa, o preço da hora, geralmente, varia entre 100 a 200 dólares, aqui na Europa, a mesma coisa, varia entre 100 a 200 euros, sendo que é muito mais fácil você achar um lugar para trabalhar que seja 100 a hora do que 200. Aqui ou lá, tá bom? O preço mínimo médio na Europa e nos Estados Unidos também gira em torno de 60, 70, 80 dólares ou euros, tá bom? E uma outra modalidade que é o Full Day, que hoje já está até mais de boa no Brasil também, a gente costuma cobrar. Lá em Brasília eu cobrava muito Full Day. Eu só não chamava de Full Day, não chamava a sessão, né? Do dia inteiro. E aqui gira geralmente em torno de 500 a 1.000 dólares ou euros. Normalmente é mais ou menos por aí. Aí vai depender. Se você for para uma loja que é de interior, se for uma loja num estado ou num país, no caso da Europa, que não tem uma grana muito grande, por exemplo, não ganha tanta grana igual na Itália, entendeu? Na Itália você vai ter um Full Day ali mais ou menos em torno de 500, 550, 600. Você vem aqui para a Alemanha em torno de 800, 900 ou 1.000, entendeu? Nos Estados Unidos mais ou menos a mesma coisa. Você vai para a Flórida em torno de 500, 600. Vai para a Bosta em torno de 1.000. E isso eu estou falando de uma forma geral. Existem os estúdios que cobram 2.000, 3.000 a sessão. E tem os estúdios também muito boqueta que fazem promoções ali de Full Day por 400 dólares ou 400 euros, entendeu? Ou 350. Aí tem umas coisas mais ou menos igual o Brasil aí. O único lugar que é meio fora da curva disso aí é na Suíça. Porque a Suíça tem um preço médio bem alto. Você dobra todos esses valores que eu falei aí, tá bom? Só na Suíça. Mas lembrando que a Suíça também é onde tem o custo de vida mais alto. É um pouco equiparado com os Estados Unidos. Mas é com os Estados Unidos que eu falo Nova York, Boston, Los Angeles que é caro pra caramba pra viver lá. Tá bom? Mas esse seria o primeiro ponto pra você considerar antes de embarcar num avião e descer pra Gringolândia e na hora de você escolher Estados Unidos ou Europa. Lembrando que antes do dinheiro se você tiver um conhecido que de repente abre as portas pra você seja nos Estados Unidos seja na Europa em qualquer um dos países se for interessante pra você colar com esse cara aí às vezes é uma boa opção. Tá bom? Mas lembrando que no outro vídeo que eu vou deixar no card aqui bem aqui, ó, bem aqui você vê, você pode assistir um dos detalhes de como conseguir o trampo na gringa. Valeu? O segundo ponto e não menos importante na verdade até mais importante seria o artístico. E aí eu vou colocar pra vocês aqui da seguinte forma. eu, no tipo de arte que eu gosto tá bom? Eu prefiro estar na Europa porque, por exemplo aqui nós temos além de infinitos museus infinitos infinitas cidades que elas por si só já são uma obra de arte igual na Itália. A Itália de cima a baixo na Itália aonde você parar na cidade, meu irmão você para e tem uma igreja maravilhosa e tem uma rua que é maravilhosa e tem os caras no meio da rua e aqui é muito menor do que os Estados Unidos as cidades são menores são mais condensadas então assim você vê muito vê muito artista de rua fazendo coisas tocando às vezes você vê bandas inteiras não que nos Estados Unidos tem porque lá tem também em Nova York principalmente em Los Angeles é muito cheio disso mas aqui é em todo lugar e a diversidade cultural porque lá começa pela língua por exemplo se você vai na Alemanha você vai ver um artista de rua cantando em inglês ok mas de vez em quando rola ali um alemão a galera está conversando as roupas são outras aí se você vai na Bélgica o cara já está falando ou francês ou holandês entendeu? na Holanda eu estou falando holandês na França está falando francês na Itália maravilhoso a musicalidade da Itália então assim para o tipo de arte que eu gosto eu acho mais interessante a Europa e o fato de uma vez que você está aqui você pode transitar em todos esses lugares que são muito diferentes não que nos Estados Unidos também não seja porque nos Estados Unidos é muito diferente quando você aterriza em Nova York depois se você pegar um avião e for para Miami são duas cidades completamente diferentes aí se você vai para Las Vegas são completamente diferentes então assim mas ela o tipo de arte que eu gosto você não vai ver em toda esquina nos Estados Unidos porque o país é novo assim novo lógico eu não sei quantos anos tem os Estados Unidos 500, 600, 700 anos a Europa tem desde sempre desde o início das civilizações então assim e o deslocamento é muito fácil entendeu é muito fácil muito fácil eu estou aqui na Alemanha estou na cidade que chama Colônia na verdade estou na cidade pequena pertinho de Colônia então assim eu posso entrar num trem aqui e em 4 horas eu estou em Paris uma das capitais mundiais da arte entendeu da arte clássica você pode por exemplo visitar um De Louvre que provavelmente é o é o museu mais famoso do mundo se não for mais pelo menos lá é onde estão as obras mais espetaculares eu posso entrar num num avião aqui e parar lá no no ô cacete lá onde o Papa morre errou lá no Vaticano e visitar por exemplo a Capela Sistina pô aquele teto maravilhoso pintado por por Michelangelo e e e várias e várias e várias esculturas e enfim museu do Leonardo da Vinci que você tem em Veneza se eu daqui da minha casa for dirigir eu chego em Amsterdã e você lá tem o museu do Van Gogh você tem o museu do Escher entendeu então assim são pequenos detalhes que na minha opinião tá aqui é mais interessante do que os Estados Unidos porém se você gosta por exemplo de pop art ah não pô eu sou um cara que que me amarro nessas paradas contemporâneas é música pop por exemplo cinema tá aí o melhor exemplo é o cinema ah pô não eu sou maluco por cinema pô eu quero viver ali perto da daquela galera ali de Hollywood meu irmão vai morar em Los Angeles você vai trombar artista lá lógico não os mais famosos mas de vez em quando você vai trombar os artistas e e a parada respira cinema né então assim você vai pra Los Angeles Nova York pô Nova York a gente vê todo dia em filme então se você chega lá você se se materializa naqueles filmes que você viu a vida inteira né aqui na Europa também tem de vez em quando e tal mas isso aí não se compara então assim o tipo de arte que eu gosto eu acho aqui melhor mas às vezes não é a arte que você gosta tá bom é deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui o custo de vida normalmente na Europa você tem alguns lugares que o custo de vida é muito baixinho tá mas isso você tem também na Flórida em alguns pontos da Flórida tá mas é interessante você saber porque é um pouco complicado esse lance de custo de vida às vezes a galera fala muito sobre isso ah é mais barato é mais barato sim só que às vezes não adianta ser mais barato porque aonde é mais barato normalmente a galera vai te pagar menos pela tatuagem aí vai de gosto né o interessante é de repente você achar um bom equilíbrio entre isso aí né é então assim voltando para aquele assunto do outro vídeo que eu deixei no card o interessante é de repente você ir aonde você tem uma abertura porra eu tenho um amigo que mora na Alemanha aí você tecla lá o cara é receptivo ou não às vezes ele é papo também aí você tem que só ignorar mas às vezes o cara é sangue bom e tem abertura para você consegue um guestzinho para você ali ou um lugar para você trabalhar residente e aí você desce para lá e aí porra aí você já já conseguiu metade do que você quer né e também lembrar que quando você sai do Brasil e vai morar no exterior e eu não estou sendo falso com vocês aqui o dinheiro nós somos artistas então lembrando que o dinheiro não deve ser o primeiro ponto você tem que não querer emigrar você tem que não querer emigrar exclusivamente pelo dinheiro porque se você tiver exclusivamente pelo dinheiro às vezes é melhor até você trabalhar com outra coisa é lógico que tatuagem dá uma grana que você não tem em qualquer outra profissão mas existem profissões que dá mais dinheiro do que tatuagem especialmente se você já tiver algum dinheiro e quiser empreender alguma coisa tenha aí suas vantagens de empreender no mundo da tatuagem mas eu te digo que existem outras oportunidades então assim o primeiro pensamento seu não deve ser a questão do dinheiro e sim a afinidade porque no fim das contas você vai ganhar dinheiro nos Estados Unidos seja na costa leste na costa oeste se você resolver morar no meio você vai conseguir ter uma vida decente na Europa qualquer lugar que você vier morar na Europa você vai ter uma vida decente umas com mais luxo outras com menos luxo uma com mais dinheiro outra com menos dinheiro com mais amigo menos amigo com problema de idioma sem idioma mas então o mais interessante é você ir para algum lugar que de repente você tem essa afinidade entendeu e agora a gente vai falar sobre o bônus que eu falei para vocês lá no outro vídeo tá bom é a questão do falar baixinho de fazer os guests enquanto você não tem documentação pegou né mas é isso aí o que que acontece não é uma recomendação pois eu não indico ninguém viajar para trabalhar sem ser legal tá sem ser legalizado mas muita gente viaja só com seu passaportezinho ali com visto de turista e fica trabalhando ali um tempo e depois escolhe aí você vê como você vai se legalizar e tal é sempre possível se legalizar uns lugares mais difíceis outros mais fáceis mas é sempre possível então assim o que que eu posso falar para vocês que nos Estados Unidos você tem um visto de turista de seis meses na Europa normalmente são três meses nos Estados Unidos ele é muito mais difícil na Europa você não precisa tirar ele adiantado o seu visto é dado na hora do aeroporto e é bem pouco provável que eles te recusem né a não ser claro existem algumas épocas que eles estão recusando a galera mas é bem pouco provável desde que você não enche a sua mala de material e caso você caia na salinha da imigração lá eles vão te perguntar o que que você está fazendo com esse monte de material e você não vai ter como explicar mas aí é um outro papo né então assim isso é uma vantagem para você ficar nos Estados Unidos porém uma desvantagem porque é mais difícil de você conseguir o meu não é um conselho mas a minha ideia o que eu fiz tá eu viajei inúmeros anos usando só o meu visto de turista mesmo entendeu e fui testando cara fui testando porque isso aí é bom demais tipo porra você tá morando no Brasil ah quero mudar pro exterior ponto final na semana que vem eu vou soltar um vídeo inclusive filosofando sobre isso se você realmente deve ir ou não deve ir morar no exterior é você decidiu porra não quero viver uma vida diferente tô cansado do Brasil não tô sendo valorizado enfim qualquer um dos motivos que você resolva aí mas se você bateu o martelo aí resolveu é muito importante eu acho tá se você puder é claro se você não puder quem não pode escolher acaba sendo escolhido então assim se você não pode escolher vai pra onde o vento te levar e onde o vento me levar vai ser feliz e corre atrás você vai virar mas se você puder faça como eu fiz antes de eu escolher a Alemanha eu além desses três países eu já viajei a Europa inteira e já viajei os Estados Unidos um bom pedaço dele antes de escolher aonde eu vou morar então assim e ainda assim de vez em quando eu tenho dúvidas será que eu não deveria voltar para o Brasil etc eu tenho essa dúvida tá bom então assim utiliza disso tá bom infelizmente não é um conselho para você mas se você puder fazer isso é o melhor dos cenários tá bom e aí você vai poder fazer uma escolha mais assertiva valeu então isso aí foi o meu vídeo de hoje para você escolher entre Estados Unidos e Europa e a resposta é não existe resposta para isso tá bom vai da sua experiência viajar é uma experiência que pega cada um então assim antes de você escolher viaja pra caramba vai dez vezes vinte vezes esquece um pouco o dinheiro e vai indo a não ser que você não possa se você não puder você vai pro primeiro fica lá e trabalha aí depois você viaja e uma vez que você mudar também você não tá plantado lá não você não não precisa criar uma raiz que você nunca pode arrancar não entendeu você vai pro lugar não gostou você muda eu fiz isso inúmeras vezes eu já fui pra Irlanda inúmeras vezes já fui pros Estados Unidos inúmeras vezes pensando em morar chegar lá não vou voltar pro Brasil já vim morar aqui o primeiro lugar que eu aportei aqui na Europa foi aqui na Alemanha pra desculpa na Holanda que é aqui do lado e pensei vou morar vou morar daqui um pouco eu voltei aí eu vim pra Itália não vou voltar pro Brasil e voltar pro Brasil e fiquei cara fiquei de 2010 até 2021 depois da pandemia onze anos nessa história entendeu e assim estou super feliz hoje inclusive estou feliz também se eu resolver voltar pro Brasil um dia não descarto essa hipótese de jeito nenhum Brasil é top pra caramba se você tiver uma ótima condição nem sai porque não tem comparação o Brasil é top só é um pouco perigoso né porque aqui graças a Deus essa vantagem a gente tem mas é isso aí um forte abraço até semana que vem Tchau Tchau